Você anda Tá de doida aí, meu irmão? Hã? Tá de doida? O que você eleitou desse ladrão mesmo? É nervoso aí, meu irmão? É nervoso aí? Hã? É nervoso aí! Pegadinha! 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 Não, não, não! Pegadinha! Pegadinha! Corre, meu tours, corre! A CIDADE NO BRASIL Eu sou mini vocês Vai defender o clube Espeito do cara, porra Vai mesmo, não quero conversar não Vai fazer o que, meu irmão? Tá coelha? Vocês são coelha? Vocês são coelha? Tá coelhão, né? Tá coelhão, né? Você para não, fica apanhar mesmo O senhor tá coelhão, né? O senhor não tá coelhão, né? Não, não Não, não Isso é isso então, Bolsonaro Chega batendo, Bolsonaro Se o cara, se o cara é do PT O cara tem que se lascar mesmo Tem que se lascar mesmo Deixa esse bicho aí, deixa esse bicho aí se lascar Deixa esse bicho se lascar Deixa esse bicho se lascar, deixa esse vagabundo Vagabundo, assenta essa merda Desse teu boné aí, nojento É um nojento, porra É um nojento Relaxa, relaxa, não Esquerdista de merda Pouco mortadela Pouco mortadela Os Bolsonaro chamam de merda Só porque tá em trecho, mano É, vamos embora Calma, calma aí Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Vai embora, rapaz E aí era pra vocês terem dado nele também Vai embora Não, 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 não É, porra, relaxa, relaxa Olha ali a viatura ali Vai lá pra lá buscar Vai lá lá Pera aí, porra, ele veio na cara, meu Ela viu aqui, não foi não? Eu vi o coitadão, tava aqui olhando um lanche, porra Isso não existe não, tá vendo? Não existe, não existe Esse cara aí é maluco, vê se... Esse cara é perturbado, bateu nele Ele bateu nele É uma morena passando por aqui, vai cabelo cacheado Cabelo cacheado Cabelo cacheado Tem que ser eleitor de Lula mesmo Dia 2 de outubro Quem vai ganhar é o homem, pô Quem vai ganhar é o primeiro clube, pô É cega, pô A frente o quê? Tem que ser eleitor de Bolsonaro mesmo É o quê, o quê mesmo? Tá nervoso, zé Tá nervoso, zé Ticha, vai lá, pô É teu político de merda também, pô Tá viajando, é? Tá viajando, é, meu irmão Tá viajando, é, meu irmão Tá viajando Tá viajando Sabe quem é Patrizia? Eu tô com meu amigo aqui Eu tô com meu amigo aqui É o quê, meu irmão? Vou ser o menino de merda Deixa eu te lascar, meu irmão Vai voltar no teu candidato ladrão aí Ele bateu nele Ele bateu nele Eu tô com ele aqui, meu irmão Fazer o quê, meu irmão? Eu tô com ele aqui, vi Só ser uma lixa de merda Ela tá viajando Tá com ele, é? Eu tô com minha amiga aqui Taca ser uma lixa de merda aqui, é Tem certeza que você tá com ele? Taca ser uma lixa de merda aqui, é Não tem lugar nenhum, pô É pô Fui, ó Mola demais Tá com ele não, né? Tá com ele não, né? Pera aí Tá com ele, é? Só ele de merda O senhor vai matar em quem? Aí, meu irmão, você sabe? O senhor vai matar em quem? O quê? O senhor vai matar em quem? O quê? Tá com ele não, né? Tá com ele não, né? O senhor não tá com ele não, né? Tem certeza, né? O senhor não tá com ele não, né? Tá não, não conhecei ele não, né? Tem certeza mesmo. Tem certeza. E se não o bicho pega, porque dia 2, vai quem vai ganhar o homem aqui, ó. O senhor vai matar em quem? Tá com ele também, Chef? O senhor tá com ele não? Tá com esse arrombado aí não? Tá com ninguém não, né? Bora, meu irmão, solta o cara. Solta o cara, solta o cara. Bora, bora, solta o cara. Deixa esse arrombado lá, meu irmão. Tá com ele mesmo, meu irmão. Tá com ele sim. Eu trabalho aqui, eu tô com ele não. Deixa esse arrombado pra lá, meu irmão. Deixa ele falar, deixa ele falar. Deixa esse nóis pra lá, deixa esse nóis pra lá. O senhor é o quê? O senhor é Lula ou é Bolsonaro? Não, eu não sou ninguém não. Ah, tá certo, tá certo. Ele tá com ele não, Marcelo. Tá com ele não, né? Então beleza, então beleza. Deixa esse bicho... deixa esse bicho pra lá. Puxa isso aí, meu irmão. Puxa lá, pô. Puxa lá, espagadudo. Deixa ele puxa de merda. Deixa ele puxa de merda. Puxa de merda, pô. Puxa merda, pô. Joga essa porra lá pra fora. Vem pra cima agora! O que você faz aí? O que você faz aí? Não, o que o senhor falou? Ah, tranquilo, tranquilo. E aí, isso aqui tu merece, viz? Isso aqui tu merece. É um gado, isso aqui é um gado, mano. Nojento. Deixa esse nojento pra lá, pô. Ele vai me proteger, meu irmão. O senhor tá trabalhando aí, tá, pô? Vai botar a bocada nele, pô. É que a turma morre, tava nisso. Era pra ter dado uma tabocada nele, pô. Nem me proteger, meu irmão. Não, não, eu vou fazer tudo aqui. Hã? Teria me protegido, né, pô? Tu era pra ter... Dado um na cara de um, pô. Mas tu era pra ter dado também, pô. Eu acho que vai me meter num negócio desse, pô. Oxi! Tá, você tá, você tá caro, só lá? Eu vou levar, pô. E aí, pô. Eu vou levar, barulho. Tá doido, hein, meu irmão? Hã? Tá doido, hein? O que foi? O que você é eleitor desse ladrão mesmo? Tá nervoso, hein, meu irmão? É nervoso, hein? Hã? É nervoso, hein? É nervoso que bateu o tempo. Ei, porra, eu espero que tu parra. Eu espero que tu parra, nojento. Olha aí, aqui estão correntes. Tá ligado que tá corrento, que é ladrão, né? Não, gente. Tá nervoso por quê? Eu não bato em tu, não, viu? Aí, eu e o cara aqui, vice-feira. Tá coelha, tá coelha? Tá coelha, tá coelha? Eu mesmo não. Tô não, pai. Não, não, não. Não, não. Como o nome dele? Como o nome dele? Não sei, não. Não, ele tá não, ele tá não. Ele tá não, ele tá não. Pelo amor de Deus. Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Mas o senhor vai botar em quem? Lula ou bota em Lula? Lula, né? Isso aí, meu irmão. 13, meu irmão. Esses caras têm que se lascar. Esses caras têm que se lascar mesmo, pô. Cala, cala, cala. Cala, cala, cala. Cala, cala, cala. Cala, cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Ele é Lula, ele é Lula também, ele é Lula. Ele não é Lula não, pô. Relaxa, pô. Isso não vale a pena não, brother. Isso passa, brother. Não, pai. Não, pai. Não, ei, peraí, peraí, peraí. Isso não vale a pena. Deixa esse bicho parar, deixa esse bicho parar. Isso não é o gente parar. Faz isso não, pô. Faz isso não, brother. Cala, tá com ele. O senhor tá com ele, é? Oi, peraí. O senhor tá com ele, é? Não, eu quero separar a confusão. Então, relaxa. Que eu saquei, ó, boy. Perder. Que eu saquei ainda. Relaxa. Não, 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 não Isso! Corre! Corre! Corre, meu irmão! Vem que bora! Vem pegar o Alap! Consegui me parar aqui! Meu Deus! Foi isso, meu irmão! Quase ia dando uma merda! A ideia é tua! Eu vi a ideia no canal dele, ele fez de um jeito lá E o Nathan, vem pra cá pro canal pra gente gravar ela de um jeito mais doido ainda Porque só foi tu e a América Vamos deixar ela mais doida! E ficou, né pai? Poxa, tu é doida, meu irmão! Quase que ela nem falava, velho! Mano, eu tô na adrenalina até agora! Cara, é o risco que a gente corre de pegadinha Vocês gostam dessas presepadas, a gente não cobra nada Só o mínimo, deixa o like, isso é muito importante E vou deixar o canal de todos eles aqui na descrição Não sai daqui sem antes ir lá no canal deles Américo Original Nathan aqui Rafael Picon Vai lá, se inscreve no canal dele Valeu, gente! Brigadão por ter assistido Bom voto pra vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau!